Olá amigos tudo certo, pois bem a pedido do Tiago Dux, trago a vocês amigos mamute contra elefante, bem eu sei que não costumo usar animais modernos nestas lutas, mas como isso foi um pedido bastante pedido no canal resolvi trazer hoje amigos a batalha jurássica extra de número 3 elefante versus mamute e agora vamos a lutar a elefante elefante é o termo genérico e popular pelo qual são denominados os membros da família elepantidae um grupo de mamíferos probocídeos elefantídeos de grande porte do qual há três espécies no mundo atual duas africanas loxodonta sp e uma asiática elepas sp há ainda os mamutes, mamutos sp, hoje extintos até recentemente, acreditava-se que havia apenas duas espécies vivas de elefantes, o elefante africano e o elefante asiático, uma espécie menor entretanto, estudos recentes de DNA sugerem que havia, na verdade, duas espécies de elefante africano loxodonta africana, da savana, e loxodonta ciclotis, que vive nas florestas os elefantes são os maiores animais terrestres da atualidade, com a massa entre 4 a 6 toneladas e medindo em média 4 metros de altura podem levantar até 10 mil quilogramas as suas características mais distintivas são as presas de marfim os elefantes são animais herbívoros, alimentando-se de ervas, gramíneas, frutas e folhas de árvores dado o seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir entre 70 a 150 quilogramas de alimentos por dia as fêmeas vivem em manadas de 10 a 15 animais, lideradas por uma matriarca, compostas por várias reprodutoras e crias de variadas idades o período de gestação das fêmeas é longo, 20 a 22 meses, assim como o desenvolvimento do animal que leva anos a atingir a idade adulta os filhotes podem nascer com 90 quilogramas os machos adolescentes tendem a viver em pequenos bandos e os machos adultos isolados encontrando-se com as fêmeas apenas no período reprodutivo devido ao seu porte, os elefantes têm poucos predadores exercem uma forte influência sobre as savanas, pois mantêm árvores e arbustos sob controle permitindo que pastagens dominem o ambiente eles vivem cerca de 60 anos e morrem quando seus molares caem, impedindo que se alimentem de plantas os elefantes africanos são maiores que as variedades asiáticas e têm orelhas mais desenvolvidas uma adaptação que permite libertar calor em condições de altas temperaturas outra diferença importante é a ausência de presas de marfinas fêmeas dos elefantes asiáticos durante a época de acasalamento, o aumento da produção de testosterona deixa os elefantes extremamente agressivos fazendo-os atacar até humanos acidentes com elefantes utilizados em rituais geralmente são causados por esse motivo cerca de 400 humanos são mortos por elefantes a cada ano a probóscide, ou tromba, é uma fusão de nariz e lábio superior alongado e especializado para se tornar o apêndice mais importante e versátil de um elefante a ponta da tromba dos elefantes africanos está equipada de duas protuberâncias parecidas com dedos enquanto os elefantes asiáticos têm apenas uma destas segundo os biologistas, a tromba do elefante pode ter cerca de 40 mil músculos individuais um o que a faz sensível o suficiente para pegar numa única folha de relva mas ao mesmo tempo forte o suficiente para arrancar os ramos de uma árvore algumas fontes indicam que o número correto de músculos na tromba de um elefante é mais perto de 100 mil a maior parte dos herbívoros, comedores de plantas, como o elefante, possuem dentes adaptados a cortar e arrancar plantas porém, à excepção dos muito jovens ou doentes, os elefantes usam sempre a tromba para arrancar a comida e levá-la até a boca eles pastam relva ou dirigem-se às árvores para pegarem folhas, frutos ou ramos inteiros se a comida desejada se encontra alta demais, o elefante enrola a sua tromba no tronco ou ramo e sacode até a comida se soltar ou, às vezes, simplesmente derruba completamente a árvore a tromba também é utilizada para beber elefantes chupam água pela tromba, até 14 litros de cada vez, e depois despejam-na para dentro da boca elefantes também inalam água para despejar sobre o corpo durante o banho sobre esta camada de água, o animal então despeja terra e lama, que servirá de protector solar quando nada, a tromba também pode servir de tubo de respiração este apêndice também é parte importante das interações sociais elefantes conhecidos cumprimentam-se enrolando as trombas, como se fosse um apertar de mãos eles também a usam enquanto brincam, para acariciar durante a corte ou em interações entre mãe e filhos e para demonstrações de força, uma tromba levantada pode ser um sinal de aviso ou ameaça enquanto uma tromba caída pode ser um sinal de submissão elefantes conseguem defender-se eficazmente batendo com a tromba e intrusos ou agarrando-os e atirando-os ao ar alguns familiares extintos dos elefantes tinham presas também nos maxilares inferiores como os gompoterium, ou só nos maxilares inferiores, como os denoterium bem agora vamos as informações principais de luta do animal elefante força bruta 10 força de ataque 9 força de pressão 10 velocidade 4 dano 10 agressividade 11 força total do animal 12 pontuação máxima atingida 66 agora vamos ao seu desafiante nesta batalha o mamute mamute o mamute nt1 é um animal extinto que pertence ao gênero mamutus e a família elepante dae incluída nos proboscídeos tal como os elefantes, estes animais apresentavam tromba e presas de marfim encurvadas, que podiam atingir 5 metros de comprimento, mas tinham o corpo coberto de pelo estes animais extinguiram-se há apenas 5.600 anos e foram muito comuns no paleolítico, onde foram uma fonte importante de alimentação do homem da pré-história 2 os mamutes viviam na África, Norte da Ásia e América do Norte em climas temperados e frios já foram, no entanto, encontrados vestígios destes animais na América do Sul, por exemplo marcas de dentes estes animais extinguiram-se provavelmente devido às alterações climáticas do fim da Idade do Gelo descobertas mostram também que o ser humano teve papel fundamental sobre a extinção dos mamutes a descoberta mostra que o ser humano da Idade da Pedra caçava mamutes para a obtenção de comida e vestimentas e que usava seus ossos e couro para a fabricação de casas Liuba, um exemplar mumificado de mamute lanoso na Sibéria, descobriram-se restos congelados de mamutes em excelente estado de conservação, como tutanos, peles com pelo e até sangue em estado líquido Esta descoberta permitiu-se fazer estudos genéticos e averiguar que este gênero é mais próximo do elefante asiático, elepas, que do africano, loxodonta Atualmente especula-se sobre a possibilidade de clonar o DNA destes fósseis e fazer reviver a espécie, especialmente o mamute lanoso Os animais clonados serão colocados numa reserva natural, chamada Parque Pleistoceno, na Rússia, na região siberdiana, mas não só o mamute será revivido, também outras espécies de animais que agora estão extintas e tinham vivido nesse mesmo local, têm a chance de serem revividas. O mamute se dividia em 15 espécies confirmadas até então, são elas MAMUTOS MERIDIONALIS, MAMUTOS ANCESTRAL, MAMUTOS TROGONTERIN, MAMUTE DA ESTEPE, MAMUTOS COLUMBI, MAMUTE COLUMBIANO, MAMUTOS PRIMIGÊNEOUS, MAMUTE LANOSO, MAMUTOS ESILES, MAMUTE PIGMEO, MAMUTOS IMPERIATOR, MAMUTE IMPERIAL, MAMUTOS LAMAR MORAE, MAMUTE ANÃO DA SARDENHA, MAMUTOS AFRICANAVOS, MAMUTE AFRICANO, MAMUTOS SUBPLANIFRONS, MAMUTE SUL AFRICANO, MAMUTOS CRÉTICOS, MAMUTE DE CRETA, MAMUTOS SUNGARI, MAMUTE DO RIO SONGUA, MAMUTOS ROMANOS, MAMUTE ROMANO, MAMUTOS SP. MAMUTE ANÃO DAS ILHAS RICIO, MAMUTE ANÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO MAMUTE DA ILHA VRANGEL NA RÚSIA E MAMUTE DA ILHA SÃO PAULO NO ALASCA, MAMUTOS PRIMIGÊNEOUS VRANGELIENSES, NÃO É UMA ESPÉCIE, É NA VERDADE UMA SUBESPÉCIE do mamute lanoso que sofreu o nanismo insular, a medida de sua altura era entre 1,82 e 30 metros. Nessas ilhas, esses mamutes pequenos viveram bem mais do que a versão normal, do continente, que foi extinta há 10 000 anos. A variedade do Alasca viveu até 3 750 anos atrás, enquanto que os da ilha Vrangel estima-se terem vivido há até 1 700 anos atrás, sua extinção se devendo à interação humana. O mamute anão do Japão, mamutos protomamonteus, foi uma versão menor da espécie continental mamute da estepe, alguns paleontólogos a declaram como uma espécie inválida, assim sendo um sinônimo do mamute da estepe, mas muitos outros paleontólogos discordam disso por ter evidências que o mamute anão do Japão foi uma espécie separada. MAMUTE Força Bruta 15 Força de Ataque 13 Força de Pressão 10 Velocidade 4 Dano 20 Agressividade 12 Força Total do Animal 30 Ponto Ação Máxima Atingida 104 O resultado da Batalha Jurássica de hoje e mamute se galera o resultado, e mais do odbível, pois o mamute supera em força dezenas de vezes, mais que o mamute bem galera até a próximo e próximo vídeo está confirmado, será Sucuri contra Titano Boa, então fiquem ligado, até mais falou